Oi gente, tudo bem com vocês? Vim dar início aqui a mais um vídeo no canal e contar pra vocês que a luz voltou aqui em casa Cortaram na quinta e religaram no sábado, porém a gente só ficou sabendo na segunda-feira à tarde Walter deu serviço no sábado, a gente não veio pra cá, no domingo ele foi direto pra minha mãe E acabou que a gente passou o dia lá, resolveu dormir lá mesmo e daí na segunda a gente vai lá pra ver como que tá a situação Chegamos aqui, tinha luz já quase três dias, né? E a geladeira acabou ficando aberta, ligada na tomada Nem sei como que vai ser o consumo desse mês, mas enfim, a luz voltou e é isso, gente Aí agora eu estou indo ao mercado, vou comprar umas coisas que estão faltando aqui pra casa A geladeira está vazia praticamente e eu acabei levando as coisas pra minha mãe e a gente acabou usando Aí o que sobrou eu trouxe, mas não tem legumes, não tem nada aqui, então eu preciso ir ao mercado Como o Walter fica com o carro, amanhã eu preciso ir hoje Agora é quarta-feira, 20 de novembro, são quase 9 horas da noite, então eu tenho que ir correndo que fecha às 10 Então é isso, eu vou mostrar pra vocês agora a geladeira como que tá E depois eu volto com o filme no mercado, as coisinhas que eu vou pegar Bom, como vocês podem ver, ó, temos água na geladeira Um leite, água, ovos e mais nada, gente Tá vazia, como eu mandei as coisas tudo pra minha mãe, a gente acabou usando E aí só sobrou isso aqui mesmo, aí ainda sobrou a maionese, um requeijão, uma margarina O Yakuti do Ni e essas coisinhas aqui Aí agora aqui embaixo Temos um molho de tomate Um gelinho Um franguinho, um filezinho de frango E uma salsicha que o Walter comprou ontem Então é isso Um, dois, um, dois, três I've been feeling so small Watch the clock ticking off the wall But tonight I'm letting it go Spend my coin for show I'm gonna be myself Or I could be someone else No one's stopping me now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I just wanna feel alive It's just what I do when I'm out, so Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna drive a faster car Nothing can break me No, no, nothing can break me Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna take a trip to Mars Nothing can break me No, no, nothing can break me No, no, nothing can break me No, no, nothing can break me Lay my troubles to rest Blow the smoke through my cigarette Tchau. 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 Oi, gente. Já fiz as compras lá no Açaí. Agora eu vou passar aqui na Veste Casa rapidinho porque eu quero comprar uma pipoqueira e a minha amiga Fabiola falou que ela comprou aqui. Então, eu já mostro pra vocês, tá? Tchau. Tchau. E eu filmei bem pouquinho mesmo e é isso, né? Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Bom, gente, ó. Essa daqui foi a compra que eu fiz. Daí eu comprei um leite em pó. Cada item eu vou deixar o preço aí pra vocês. Um leite em pó, que foi certo, alguma coisa, eu não lembro. Aí eu vou deixar. Um açúcar cristal, dois mescaus e um toddy, uma lata de milho, um guardanapo de papel, papel toalha, bolinho Ana Maria pras crianças, bolinho pinguins, pinguinos, um queijo ralado da Marquipanema, um macarrão Dona Benta, dois pão de forma, um integral e um normal, batata, uma manga, cenoura, quero fazer receitinha pra vocês, um bolo de banana, de... oh, de banana, de cenoura. É, aí comprei banana, limão, tomate, bacon, da marca Seara. Aí comprei também frango a passarinho, esse saco aqui de batata, quatro requeijão da marca Tirolês, paguei R$3,89, se eu não me engano. Então, mussarela, presunto, filézinho de peito, que eu uso bastante, filé de peito, é... coxinha da asa, que é a drumette, né? Pessoal, nós geralmente chamamos de drumette, aqui o pessoal fala coxinha da asa. Daí um arroz, Camil, comprei três detergente, mas eu acho que os outros dois ficaram no carro. Uma caixa de sabão em pó, porque eu tenho sabão aqui, só comprei mais uma pra... pra... Se precisar, né, tem aqui. E um downing, que eu também tenho um fechado, mas tava R$20, aí eu peguei mais um downing. E é isso, gente. Opa! Então é isso, gente. É... O valor da compra foi... R$177,95. E... Tá aqui pra vocês verem, ó. É... A data de hoje, o horário que a gente saiu de lá. E é isso. O vídeo de hoje é esse. Eu espero que... Que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, Comenta aí. É... Que eu vou tá gravando mais. E é isso. Não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Um beijo. E até o próximo vídeo. Um, dois, três... I've been feeling so small Watch the clock ticking off the wall But...